Olá, muito bom dia pra você, está começando o Bom Dia Alep desta quarta-feira, hoje dia 19 de junho de 2024. Vamos agora aos destaques desta edição. Piauí registrou o maior aumento do número de homicídios no período entre 2012 e 2022. A maioria das vítimas são jovens. De acordo com os números do Atlas da Violência, em 2012, o Piauí registrou 16 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. Governo do Piauí envia para a Assembleia Legislativa pedido de autorização de empréstimo de 100 milhões de reais para investir no metrô de Teresina. Entregadores de aplicativos de Teresina vão passar por um treinamento avançado de pilotagem de moto, com o intuito de diminuir acidentes registrados na cidade. A decisão da Estran, após isso, é estender para as demais empresas de Teresina gratuitamente, não vai ser cobrado nada. É um treinamento que o objetivo é reduzir as mortes provocadas por colisões envolvendo motocicletas e motoqueiros em Teresina. E ainda, hoje é o aniversário de Chico Buarque. O artista continua inspirando gerações. Abrimos esta edição com uma notícia preocupante. O Piauí registrou o maior aumento do Brasil na taxa de homicídios entre os anos de 2012 e 2022. Segundo especialistas, o crescimento tem ligação direta com o aumento de facções criminosas no Estado. A maioria das vítimas são jovens. De acordo com os números do Atlas da Violência, em 2012, o Piauí registrou 16 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. Dez anos depois, em 2022, o índice saltou para 24 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Um aumento de 50% e que fez o Estado registrar a maior alta na taxa de homicídios do Brasil. Alguns fatores, como o crescimento da atuação das facções criminosas, ajudam a explicar o aumento da violência no Piauí. Alguns fatores são importantes para a gente pensar isso. A primeira é que a gente não tem uma política pública de enfrentamento aos homicídios. A gente está aí, em 2024, sem um plano de segurança. E o plano é o documento norteador de redução dos homicídios, dos feminicídios e de outras questões. Mas tem um outro ponto que é assustador também. O Brasil todo passa a ser palco para a atuação de grupos criminais organizados que passam a pautar o território e o controle armado como ações cotidianas. Então, na ocupação desses territórios, na distribuição de drogas, no controle e no avanço desses territórios, a gente tem um aumento dos homicídios. E é preciso de uma política para isso, porque esses grupos estão no Brasil todo. Por que só o Estado do Piauí, esse número cresceu avassaladoramente? Nós temos aí um aumento de 50% e uma série histórica de 10 anos que sobe ano após ano. O pesquisador destaca ainda outro dado preocupante. O crescimento do número de feminicídios e também das chacinas, sobretudo no interior do Estado. O Piauí tem um dos números mais altos do Brasil. Elevação também em feminicídios e chacinas, que são homicídios coletivos. E essa dinâmica criminal nós não tínhamos no Estado. E aí eu volto a dizer isso com uma certa preocupação. Se a gente não tiver um plano de contenção de homicídios institucional com metas, recursos e ações, a gente vai ter sempre uma política pública de segurança que é midiática, que ela vai ser pautada no investimento massivo de propaganda e poucos resultados. A gente está vendo esse resultado de uma série histórica que está em crescimento. Nós não tivemos estagnação desse processo ainda. Para o professor, o Estado precisa adotar uma política de segurança pública a longo prazo. O poder público precisa dar oportunidades de trabalho e de renda para a faixa etária mais recrutada pela criminalidade, e que é a maior vítima da violência, a juventude. Nós temos quatro facções consolidadas aqui, duas em disputas para a entrada, viu? Nós temos duas facções nacionais, nós temos uma que veio do Maranhão e uma que veio do Ceará entrando por Parnaíba, por Picos, Inhuma e Valença, e uma da Bahia vindo por São Raimundo, que a polícia tem tentado fazer a contenção. Então, assim, esses sujeitos procuram esse grupo pela possibilidade de produção de existência via inserção em mercados ilegais. O Estado pode reverter isso oferecendo qualificação e inserção no mercado de trabalho. E quando eu penso aí em formação para o mercado de trabalho, eu penso isso de uma forma ampla, em música, em cultura, em grafite, em cultura juvenis, utilizando o aparato. Eu queria lembrar que a gente tem universidades excepcionais aqui que poderiam estar sendo voltadas para cursos para a periferia, e nós temos uma das engenharias de formação mais excepcionais que são os institutos federais, que têm toda uma potência, são quase 20 campos no interior e que são pouco utilizados para pensar políticas para jovens. Em outubro deste ano acontecem as eleições municipais, mas para concorrer a uma vaga, seja de vereador ou prefeito, é preciso dinheiro, que pode ser oriundo do chamado financiamento de campanha. Você sabe como funcionam os tipos e como é feita essa distribuição de recursos? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com o advogado eleitoralista Raimundo Júnior. Bom dia, doutor Raimundo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente e tirando as dúvidas da sociedade, dos pré-candidatos e dos profissionais em geral. Doutor Raimundo, como é que funciona essa questão de custear essas campanhas eleitorais? A gente sabe que, como eu falei, realmente há um custo grande, é preciso dinheiro e de onde vem esse dinheiro? De onde pode conseguir esse dinheiro para financiar essas campanhas? Nós temos algumas formas de financiamento. Você mesmo registrou agora há pouco que nós temos formatos públicos, formatos privados. E essas são as formas hoje de financiamento da campanha dos candidatos aqui no país. E, dentro dessas modalidades, nós temos o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo foi criado após aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que disse que as empresas não poderiam mais cuchear as campanhas dos candidatos e das candidatas no país. Então, esse fundo foi criado. Ele foi agora até recentemente disponibilizado. A imprensa noticiou que vários partidos terão valores exponenciais em relação a esse Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Alguns partidos com valores realmente mais elevados. Uma média de R$ 4,9 bilhões que foram disponibilizados aos partidos. Então, um dos formatos de financiamento é esse, esse chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ao lado disso, nós temos também o Fundo Partidário, já regulamentado, previsto no orçamento da União, para cada partido, anualmente, que tem representação no Congresso. Esse também é um fundo que financia as campanhas no período eleitoral. Para além desses fundos, que seriam fundos de natureza pública, nós temos também os fundos privados, ou as formas de financiamento privada de cada campanha durante o período eleitoral. Isso vem, basicamente, da doação de pessoas físicas para as campanhas eleitorais. E aí, isso envolve também aqueles eventos de arrecadação para a campanha, que decorrem também da doação de pessoas físicas. As chamadas vaquinhas virtuais seriam isso? Nós temos uma diferença. Nós temos a vaquinha virtual, que é o chamado financiamento coletivo. Através das vaquinhas virtuais, o que é que acontece? Empresas já estabelecidas e cadastradas no âmbito da justiça eleitoral, elas podem, contratadas por pré-candidatos e partidos, já a partir do dia 15 de maio, que se deu a partir do mês passado, elas podem realizar essa espécie de arrecadação mediante disponibilização de links nos seus sítios, de aplicativos ou mesmo outras plataformas. Mas também temos a regra do financiamento exclusivamente por pessoa física. Ou seja, eu vou lá como pessoa física, acesso aquela plataforma e faço a minha doação. Em relação ao financiamento de campanha, nós temos uma regra básica. Qual é a regra básica? Eu só posso ser beneficiário desse fundo mais à frente, como candidato ou candidata, se eu efetivamente registrar a minha candidatura, se eu efetivamente tiver o CNPJ e abrir a minha conta. Isso é um pouco diferente dessa outra modalidade que eu registrei agora há pouco, que é a comercialização de bens e serviços de eventos, que também é regular e muito comum nas campanhas. Aquelas feijoadas ou aqueles jantares, onde as pessoas físicas adquirem os seus ingressos. E através desses ingressos, essas pessoas vão realizar sua doação direta para a campanha mediante aquela aquisição. Doutor Raimundo, para finalizar a nossa entrevista, há uma data limite para o recebimento desses recursos? Sim, essa data limite é a data das eleições para fins de arrecadação e de gastos. A não ser que o candidato ou a candidata tenha restos a pagar, ou não consiga quitar suas dívidas. Aí abre-se um leque de modalidades para arrecadação específica com destinação de pagar apenas os débitos de campanhas até a data da apresentação da prestação de contas eleitoral. Ok, então a gente agradece as informações e esclarecimentos prestados pelo advogado eleitoralista Raimundo Júnior. Muito obrigada, doutor Raimundo. Um bom dia para o senhor. Eu é que agradeço. Sempre à disposição do programa e à sua disposição também. Um bom dia. Bom dia. E a seguir, o governo do Piauí envia pedido de autorização de empréstimo de 100 milhões de reais para investir no metrô de Teresina e a Alep vai avaliar. Legenda Adriana Zanotto Habitação, saúde e reconhecimento de pessoas e instituições. Essas foram algumas das pautas dos projetos analisados e aprovados pelas comissões técnicas da Assembleia Legislativa. Vamos conferir. Três comissões técnicas da Alep realizaram reuniões de trabalho nesta terça-feira. A primeira foi a Comissão de Constituição e Justiça, onde foram aprovados o reconhecimento de vários nomes de pessoas que contribuem para o desenvolvimento do Estado. O reconhecimento de instituições também estava na pauta. Votado o projeto de lei ordinária de autoria do deputado Franzé Silva, que estabelece diretrizes para a criação do programa de apoio, acolhimento e capacitação de pais ou responsáveis por crianças e adolescentes autistas com deficiência ou doenças raras. Também votado o projeto do deputado Aldo Gil, que dispõe sobre o direito da gestante assistida por unidade de saúde da rede pública do Estado do Piauí, cuja gestação termina em abortamento espontâneo ou de morte perinatal. Poder permanecer em área distinta daquela onde estão alojadas as mães acompanhadas de nascitouros. O relator do projeto foi o deputado Gustavo Neiva. O deputado Elisaías foi o relator do indicativo de projeto de lei da deputada Bárbara do Firmino, que institui a Olimpíadas Científicas de Mostra Piauiense de Foguetes, com estímulo nas áreas de ciências e tecnologias. O deputado Elisaías também foi relator do projeto que institui no Estado do Piauí a Semana de Ciência e Tecnologia, que será realizada no mês de outubro. O deputado Gustavo Neiva foi o relator do projeto que veda a concessão de benefícios fiscais a entidades condenadas com setença transitada e julgada por prática de exploração de trabalho infantil. O projeto é de iniciativa do deputado Aldo Gil. Ainda na reunião foi aprovada a mensagem do governo que altera a lei que institui o Programa Estadual de Subsídio Habitacional, Morar Bem, Piauí. A mensagem do governo ainda passou pela Comissão de Infraestrutura e Política Econômica. Nós alinhamos diretamente a lei federal, que ela limita o teto máximo da renda, seguindo o orçamento que é dado pelo valor que é dado pelo Bolsa Família, pelas pesquisas que estão dentro do Cade Único. Então, como a nossa lei era baseada em número de salários mínimos, havia uma variação desse investimento da Caixa Econômica, quando ela financiava, quando você tinha um aumento do salário mínimo. A variação do salário mínimo implicava num custo maior para a Caixa Econômica. Então, houve uma discussão junto com os órgãos reguladores e que a gente fez, agora trata de forma isonômica. Tanto o projeto Minha Casa Minha Vida, que é o federal, e o Morar Bem aqui do Piauí, eles estão alinhados. Ainda houve reunião da Comissão de Administração Pública, na qual foram votados projetos oriundos da Comissão de Constituição e Justiça. E o projeto Morar Bem, que vai beneficiar famílias de baixa renda com subsídio financeiro, foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O concurso da LEP também foi um dos destaques da sessão plenária de ontem. O projeto que institui o Programa Estadual de Subsídio Habitacional Morar Bem, no âmbito do Estado do Piauí, foi aprovado por unanimidade no plenário da Casa. A iniciativa do Governo do Estado vai beneficiar as famílias que não possuem recursos para dar entrada na negociação de aquisição da casa própria. O Programa Morar Bem em Piauí tem por finalidade subsidiar a entrada de contratos junto à Caixa Econômica Federal. Nós sabemos que muitos piauienses têm o poder aquisitivo de pagar aquela prestação na Caixa. Contudo, muitos não têm os 20% necessários para dar entrada que a Caixa exige. Então, o Estado do Piauí, com o intuito, com a finalidade de fazer com que todas as unidades habitacionais destinadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida sejam utilizadas, essa é a determinação do Governador Rafael Fonteles. Nós apresentamos esse projeto que foi colocado em votação aqui na Assembleia e vai beneficiar muitos piauienses em até 10 mil reais essa possibilidade de ser subsidiado sua entrada nos contratos junto à Caixa Econômica Federal. Um vídeo sobre o concurso da Alep foi apresentado para os parlamentares durante a sessão. A última etapa do concurso chegou ao fim na sexta, 14 de junho, depois de muita expectativa dos concurseiros. São 62 aprovados e os 62 serão nomeados durante esse ano. Nós iremos fazer o curso de formação inicialmente para metade dos aprovados e, ao concluir o curso de formação, nós iremos fazer o chamamento da segunda turma. A nossa lógica, nós temos dito que o maior legado que a gente vai deixar na Assembleia é exatamente o modelo de gestão. E o modelo de gestão não passa somente pela ação parlamentar, mas, acima de tudo, também pela ação dos servidores efetivos dessa casa e dos colaboradores que são comissionados, que executam as suas tarefas dentro de uma programação de gestão que nós temos adotado desde quando assumimos a presidência da Assembleia. Teremos a primeira turma de formação em agosto, com a efetiva nomeação da metade dos aprovados e, no mês de novembro, a segunda turma e, logo em seguida, serão já colocados à disposição dos setores da Assembleia para agilizar as ações administrativas que nós estamos nos propondo fazer acontecer. Também é aprovado o projeto do deputado doutor Hélio que disciplina a obrigatoriedade do gerenciamento adequado de resíduos sólidos gerados em eventos públicos e privados no Piauí. O projeto que declara a feira de exposição de caprinos e ovinos de São Francisco de Assis como Patrimônio Cultural do Estado também recebeu aprovação dos parlamentares. A feira de ovinos e caprinos ali da cidade de São Francisco de Assis, a Expofran, é uma grande feira organizada ali pelas associações de criadores como também os sindicatos trabalhadores rurais. São muitos agricultores ali organizados que sempre realizam essa feira. E hoje tivemos aqui, graças a Deus, o privilégio de ser aprovado aqui na Assembleia esse projeto que trata ali, declarando como patrimônio cultural a feira dos criadores de ovinos e caprino da cidade de São Francisco de Assis e a gente fica muito feliz. Queremos aqui agradecer aos deputados dessa casa, a todos os pares que votaram a favor do projeto que agora segue para a sanção do governador. O governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles, do PT, pediu à Assembleia Legislativa autorização para solicitar 100 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. O objetivo é ampliar o sistema de metrô na área sudeste de Teresina. O projeto foi selecionado para compor o novo programa de aceleração do crescimento da mobilidade urbana sustentável. O objetivo é aumentar a quantidade de veículos leves sob trilhos para chegar a mais bairros com o menor tempo de espera. É um projeto que a Companhia Ferroviária de Logística está desenvolvendo de expansão que ao todo serão 3,6 quilômetros de expansão. A primeira etapa, que é a estação Colorado, que fica ali na altura do Alto da Ressurreição, nós já inauguraremos a nova estação ainda no mês de julho do ano de 2024. E a nova estação, que é a estação de Todos os Santos, ela será em breve licitada e a gente acredita que até o início do ano de 2025, no mais tardar em fevereiro, também já terá uma nova estação no bairro de Todos os Santos. Passaremos então a contar com quase 17 quilômetros no metrô de Teresina. E essa linha, que já é nossa, num total de 13,5 quilômetros, que é a existente hoje, ela está passando por uma requalificação e uma modernização. A Dona Socorro utiliza o metrô para ir ao trabalho há cerca de três anos e conta as dificuldades recorrentes do transporte. Às vezes a gente vai para o trabalho, chega na parada na estação e avisam que não tem, que está parada em algum lugar, que não vai ter. É com muita frequência que isso ocorre. O metrô de Teresina circula há pouco mais de seis anos e hoje atende até 5 mil passageiros por dia. Com os novos VLTs, o transporte férreo deve ter uma demanda de até 12 mil pessoas. A necessidade de mais veículos surgiu em virtude do processo de expansão que a linha férrea está passando. A primeira etapa deve ser entregue em julho desse ano, beneficiando o bairro Gurupi. O intuito de todos esses projetos é garantir um transporte eficiente para os usuários da capital. Hoje o metrô de Teresina tem uma capacidade de transportar 5 mil passageiros por dia. Em casos de greve, quando já existe o greve, nós já até conseguimos transportar 7 mil, mas não é o ideal. Mas com essas expansões, com a finalização da obra que corre hoje na CETRANS, com a aquisição de mais três VLTs, nós temos condições de rodar até com 12 mil usuários. E caso seja aprovado uma segunda parte da reforma de infraestrutura, que é uma outra obra que está no Pacto Seleções, aí não. Aí serão mais de 30 mil usuários. Mas claro que o metrô de Teresina, você tem que pensar ele a pequeno, a médio e a longo prazo. O que se vê hoje, com certeza, daqui a 10, 15 anos não será igual. E vamos saber o que acontece hoje na Assembleia Legislativa do Piauí, com o repórter James Almeida. Bom dia para você, James. Olá, bom dia. Bom, hoje aqui na Assembleia Legislativa está prevista a assinatura da Portaria de Estabilidade de Servidores, que foram aprovados no concurso de 2019. Essa solenidade acontece logo mais às 10 horas da manhã, a previsão que ela aconteça, aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa. Bom, esses servidores que fizeram o concurso em 2019, estavam no chamado estágio probatório. Durante esse estágio probatório, são vistos alguns requisitos, para que eles cheguem até essa fase, dessa nomeação definitiva. Como a disciplina, a iniciativa, o trabalho, o relacionamento com os colegas da casa, certo? E também, responsabilidade e produtividade. Se eles conquistarem todos, se tiverem conquistado todos esses requisitos, então, hoje eles estão sendo beneficiados, com o fim desse estágio probatório, e assumindo aí o seu cargo, definitivamente, aqui na Assembleia Legislativa do Piauí. Lembrando que o presidente Franzé tem essa preocupação, de manter os servidores da casa, com todos os seus direitos, todos garantidos. E hoje é mais uma etapa desse, de dar direito, garantir direitos a esses servidores. Essa é a nossa participação aqui da Assembleia. Qualquer novidade, eu te volto a chamar. Bom dia. Obrigada pelas informações, um bom dia para você, James. E no próximo bloco, você confere, entregadores por aplicativo, passarão por treinamento, para diminuir acidentes de trânsito. A gente volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Os entregadores de aplicativos de Teresina vão passar por um treinamento avançado de pilotagem de moto. A iniciativa quer diminuir o elevado número de acidentes que os trabalhadores se envolvem no trânsito da capital. Um trabalho que exige perícia e atenção redobrada no trânsito. São os entregadores de aplicativo, que trafegam diariamente pelas ruas e avenidas da capital. A motocicleta é usada pelos trabalhadores como meio de locomoção para vários deslocamentos. Devido ao elevado número de acidentes no trânsito, eles vão passar por um treinamento avançado de pilotagem. A capacitação foi proposta pelo Tribunal Regional do Trabalho. A partir de observâncias das colisões, dos sinistros de trânsito com motocicletas, que falta esse conhecimento dessas técnicas de pilotagem avançada. Essas técnicas especialmente são entrada e saída de curvas. Observamos que as pessoas não têm o conhecimento da técnica de entrar e sair de uma curva. exemplo clássico, a curva lá da avenida que sai do Saci e acessa a Avenida Maranhão. Já tivemos várias vítimas fatais por conta dessa falta de conhecimento. O uso correto dos freios, infelizmente, muitos motoqueiros não sabem como utilizar de forma correta os freios. Uma outra técnica muito importante é o desvio de obstáculo. Aprender a desviar corretamente obstáculos, que não envolvem só a questão de prática, envolve uma técnica que respeita as leis da física. A manobra de frenagem e escapada de situações de risco, que são algumas das que serão abordadas nesse treinamento. Neste cenário marcado pelo aumento dos acidentes, é importante manter uma conduta prudente, com respeito às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes de Passageiros e Entregas por Aplicativo do Piauí, ressalta a importância da capacitação. Esse curso de segurança vai trazer uma autonomia para os trabalhadores, também vai trazer mais segurança para eles, esse curso para poder... Hoje o trânsito, principalmente com motos, existe muitos acidentes. Nós do sindicato, nós diariamente, nós recebemos mensagens dos trabalhadores que foram acidentados, nós recebemos mensagens dos trabalhadores, ah, a gente teve um acidente aqui com o trabalhador, com o entregador, com o moto aplicativo, e aí está lá na HUT, às vezes a gente consegue, com a nossa influência, enquanto sindicato, tentar agilizar a questão de cirurgia, de agilidade, né, com o pessoal da Fundação Municipal de Saúde. De início, nós sugerimos ao Dr. Meton, o desembargador do TRT, que indicasse às empresas que poderíamos iniciar esse projeto piloto. Ele indicou, de início, de ofício, o Sindicato dos Entregadores de Aplicativo e a Cooperativa. Essas duas empresas irão indicar 15 motoqueiros, cada uma. Esses motoqueiros terão que estar habilitados, categoria A e B, e vamos marcar a data da parte teórica e também a parte prática. Uma vez que vamos lograr êxito, a decisão das trans, após isso, é estender para as demais empresas de Terezina gratuitamente, não vai ser cobrado nada. É um treinamento que o objetivo é reduzir as mortes provocadas por colisões envolvendo motocicletas e motoqueiros em Terezina. No primeiro momento, o curso serão 12 horas de duração, esse treinamento serão 6 horas de aula teórica. Nesse meio tempo, na aula teórica, terá uma dinâmica bem interessante, que é a questão de trabalhar a percepção do condutor da motocicleta em relação a uma possível colisão, possível sinistro de trânsito. No segundo momento, no segundo dia, vai ser a parte prática, vai ser na Vida Maranhão, ali próximo à entrada do SACI, para que eles lá possam aprender não só essas técnicas de frenagem, como especialmente a técnica de entrada e saída em curva. A Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Piauí divulgou os dados referentes aos procedimentos criminais registrados entre os dias 1º de janeiro e 17 de junho de 2024. As fiscalizações de trânsito fazem parte do planejamento estratégico da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Além de coibir o cometimento de várias infrações de trânsito, as operações integradas também têm contribuído para reduzir a criminalidade. Através das abordagens feitas pela polícia, já foram recuperados vários veículos e aparelhos celulares com restrição de furto e roubo. De acordo com os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública, de 1º de janeiro a 17 de junho, foram registrados 638 procedimentos criminais. Olha, essas ações estão inseridas no plano estratégico da Secretaria de Segurança Pública que tem como objetivo reduzirmos, dentro dessa questão da Diretoria de Operações de Trânsito, reduzirmos o número de óbitos e acidentes aqui no Estado do Piauí. Além disso, combater crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos de celulares e também roubos e furtos de veículos. Eu costumo dizer que o crime passa pelo trânsito. Então, quando nós estamos com as nossas blitzes e aqui utilizamos as blitzes integradas, nós não combatemos apenas os crimes de trânsito, mas os crimes também comuns. E os próprios números, por si só, já mostram 638 conduções para a Central de Flagrantes e para as delegacias. Com esse objetivo, reduzirmos o número de mortes, mas também retirarmos infratores das nossas vias. Com a proximidade do período das férias, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí já definiu o planejamento em torno das operações. Além de conscientizar os condutores sobre a importância do respeito à legislação de trânsito, o trabalho vai intensificar o combate à criminalidade. Nesse período, a gente sabe que aumenta o fluxo de pessoas e veículos indo para algumas localidades, como o litoral, região litorânea, ou cidades vizinhas aumentando a frota de veículos. Então, a gente vai estar com ações nas nossas vias, combatendo principalmente a embriaguez ao volante, uma vez que nós sabemos que aqueles condutores que acabam morrendo no trânsito, segundo a pesquisa, mostra que de 20% a 50% dessas pessoas estão sob efeito de álcool. Então, vamos testar mais pessoas para que nós possamos tirar essas pessoas de circulação, uma vez que esses veículos, na mão de pessoas embriagadas, se tornam uma arma, contra elas mesmo ou contra terceiros. Então, vamos continuar combatendo. No ano passado, nós tivemos 601 pessoas presas por embriaguez ao volante. Só esse ano, já ultrapassam 200 pessoas. Precisamos conscientizar essas pessoas que elas não podem dirigir sobre efeito de álcool ou qualquer entorpecente e combater qualquer outra forma de crime no trânsito. E no próximo bloco, o Berrobró deste ano chegará mais cedo e será mais quente. A gente volta daqui a pouco. – Sous-titrage Société Radio-Canada – O período mais quente do ano no Piauí vai chegar mais cedo. De acordo com especialistas, o BR-Obró vai iniciar na segunda quinzena de julho. O período do BR-Obró é marcado pelas elevadas temperaturas nos últimos quatro meses do ano, mas em 2024 está previsto para chegar bem antes do esperado. A população piauiense se dirige a esse período do BR-Obró como o período mais quente do ano, o que de fato acontece. É o período em que a gente não observa grandes registros de chuvas, onde nós observamos ainda altas temperaturas e baixas umidades. Então, o BR-Obró é o período de estiagem do nosso território piauiense. No final de junho, início de julho, nós teremos aí altas temperaturas parecidas com aquelas que a gente vê nos meses do BR-Obró. Durante essa época do ano, as temperaturas costumam variar entre 34 e 38 graus Celsius aqui no Piauí. Em 2024, a previsão é que essa média aumente em até 1,5 grau. Quem trabalha exposto ao sol e sente na pele a influência dessas mudanças, sabe as dificuldades e a importância de se proteger. Tem que enfrentar mesmo, é o jeito, né? Porque a gente sabe que aqui o perigo do BR-Obró é muito quente, mas a gente tem que se proteger da melhor forma possível, né? Se proteger do sol, né, que é muito quente, a gente usa aqui umas mangas, né? Porque tá na mota ali umas mangas, luva, né? E o colégio aqui também protege bastante. E o capacete, é lógico, né? E bebeu muita água, muito líquido, né? A parte aqui, quando dá meio-dia, é só sol. A parte da manhã é sombra, aí meio-dia pra tarde é sol. Aí usa bonito, passa o protetor solar. Conseguir se proteger? Conseguir se proteger. A partir de julho, o clima vai se caracterizar por picos de umidade muito baixa e ondas de calor, o que representa um alto risco para a população e o meio ambiente. A SEMAR reforça a importância das denúncias a incêndios florestais e as recomendações para evitar esses desastres. Exatamente. Um dos aspectos que nós trabalhamos muito em cima aqui na SEMAR é a questão dos incêndios florestais. Quando a gente observa altas temperaturas e baixa umidade, o espaço físico e geográfico, ele fica propício aos incêndios florestais, que é uma problemática dentro do nosso território. Então, a gente chama a atenção à população, que denuncie se você vê alguém colocando fogo na vegetação. A vegetação, nesse momento, já se encontra ressecada no sul do estado. Então, ela serve de combustível para o fogo. Outra questão, a gente chama a atenção da população, que ela cobre dos gestores municipais a coleta dos seus resíduos sólidos, mesmo se você estiver habitando na zona rural. Por quê? Na área rural, culturalmente, a população coloca fogo nos seus resíduos e no seu lixinho. Faz o cisco, que a gente chama, no final do dia, e coloca fogo. Só que isso não é legal, porque pode desencadear um incêndio florestal. Vamos falar agora de educação, porque o Instituto Federal do Piauí lançou o primeiro curso de ensino superior indígena do estado. E para sabermos mais sobre esse curso, nós estamos aqui no estúdio e vamos conversar com o coordenador institucional do Pafó Equidade, Edivaldo Oliveira. As inscrições já estão abertas. Bom dia. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. As inscrições já estão abertas. Foram abertas dia 12 de junho. Vão ficar abertas até o dia 25 de junho. E é tudo via online, pelo site do IFP. Quem pode participar desse curso? Esse curso foi construído, a política, para as populações indígenas. Então, é necessário que a pessoa tenha o certificado de pertencimento étnico, que é o documento que garante que aquele indivíduo é indígena e que tenha o ensino médio completo. Porque o curso é uma licenciatura intercultural, então ele precisa da completa do ensino médio. Coordenador, esse curso já vai começar no segundo semestre, não é isso? Isso. A previsão é que a gente comece em agosto de 2024, com o que a gente chama de trilha educacional, onde nós vamos apresentar a matriz curricular, os procedimentos educacionais, como é que vai funcionar o curso, porque o curso vai funcionar numa pedagogia da alternância, onde os alunos vão passar um tempo dentro da universidade, tendo aulas teóricas e práticas, e vão passar um tempo dentro das comunidades, aplicando esse aprendizado teórico dentro da sua própria comunidade. Então, apesar da pedagogia da alternância ser um tipo de metodologia de ensino já consolidada, mas muitas pessoas ainda não têm essa prática já estabelecida. Então, nós vamos fazer essa trilha educacional com os alunos e com os professores, para que a gente consiga tirar o máximo possível de proveito dessa proposta. Coordenador, as pessoas que vão participar desse curso, que estarão dentro desse curso, vão ter uma bolsa de estudo. Como é que isso vai funcionar? A CAPES, que esse curso é em parceria com o governo federal, via CAPES, ela garante uma bolsa de R$ 700,00, que é para ajudar na permanência desses alunos durante os quatro anos do curso. A gente sabe que as comunidades são muito vulneráveis, as populações indígenas são muito vulneráveis, então a bolsa vem como uma garantia de permanência no período que o indivíduo está estudando. Para que ele se mantenha dentro da universidade, possa fazer todas as atividades que a universidade exige, além de garantir que ele não é vada, porque o grande problema é sair do curso antes do final. Esse curso será administrado apenas aqui em Teresina ou vai atender todos os campos que tem o IR? O curso, nós temos só 120 vagas, mas nós vamos distribuir entre Piripiri, Paulistana, Urussuí e Teresina. Essas escolhas foram a partir das comunidades indígenas, que já foram mapeadas pelo Instituto, que existem nessas localidades. Então, a gente colocou as vagas próximo das comunidades, para garantir também o acesso dessas populações. Coordenador, na prática, como é que vai funcionar esse curso? É um curso superior? Qual o tempo de duração? O que dá direito a essas pessoas nesse momento de formação desses indígenas? O curso é um curso superior, é licenciatura intercultural indígena, que o indivíduo, ao finalizar o curso, vai sair com a habilitação de professor, de licenciado. A ideia é que a gente forme mão de obra qualificada para atender as escolas indígenas que estão sendo construídas. Aqui em Teresina, nós vamos ter a primeira escola indígena, na zona sul, ali no Bela Vista, e é necessário que a gente forme uma mão de obra especializada para atender essas comunidades. A proposta da política é bem mais ampliada, é que no futuro, cada comunidade indígena tem a sua escola indígena, para garantir a sua identidade étnica, para garantir a sua cultura, para garantir a sua língua. Então, é necessário que a gente comece a formar mão de obra para que esses indivíduos possam atuar dentro dessas escolas. Isso impacta diretamente a sociedade, porque isso impacta na demarcação de terra, isso impacta na memória, isso impacta na guardar a cultura, a religião dessas populações, que durante o período histórico foram apagadas a nossa história. Até pouco tempo, a gente acreditava que no Piauí não tinha indígenas. Então, é necessário a gente fazer esse resgate, essa memória, para que a gente possa garantir a essas comunidades o direito de existir, porque elas já existem de fato, mas elas precisam existir de direitos. Alineador, para finalizar a nossa entrevista, as inscrições encerram no dia 25, né? Reforça, então, o convite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Como é que faz, então, para se inscrever? As inscrições vão encerrar dia 25. É necessário você acessar a plataforma do Instituto. Os documentos que são mais importantes são o certificado de pertencimento étnico, o título ou histórico do ensino médio e os documentos pessoais, além da plataforma Freire, do seu currículo na plataforma Freire. Tudo isso é anexado dentro do sistema do IFP e não tem prova, é análise de currículo simples. Ok, então a gente agradece as informações prestadas pelo coordenador institucional do Pafo Equidade, Edivaldo Oliveira. Muito obrigada pelas informações. Obrigado a vocês pela oportunidade. E a seguir, um dos maiores nomes da música popular brasileira, Chico Buarque, completa 80 anos. A gente volta daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E muita animação nos corredores da casa. E a folia não para por aí. No fim de semana tem a Raiada Alepe. Clima de festa junina na Assembleia Legislativa. Ao som do forró, um grupo percorreu as dependências da casa, levando alegria para os servidores. E viva São João! O movimento chamou a atenção de todos. Difícil não ficar contagiado pelo ritmo do triângulo e da zabumba. Festa junina tem que ter também, além de música, comidas típicas. E tinha comida gostosa na feirinha do empreendedor da casa. Uma prévia do Arraiada Alepe, que na casa está acontecendo a Feira do Servidor Empreendedor. E dentre as coisas que a gente vende, está em especial a culinária, a culinária junina. Então tem paçoca, mocunzá, creme de galinha, tem muita gostosura. No gabinete da presidência, o grupo foi recebido pelo presidente Franzé Silva e o deputado estadual João Maddison, que caíram na folia. Em seguida, teve pé de serra, em frente ao Salão Nobre Francisca Trindade. Eu adoro o São João. Para mim é a melhor época do ano. Pé de mais animado. Sim. Você acompanhou tudo aqui? Sim. Eu acompanhei ele subindo desde quando chegou até subindo lá no administrativo. Foi só uma prévia do que vem pela frente. Fim de semana tem mais. Tem o Arraiada Alepe, com um encontro de quadrilhas juninas e também várias atrações musicais. Vai ter muitas apresentações artísticas. Na sexta-feira já vai ter Janaina e Banda, esticando os teclados. Para agitar. Para agitar aí a população. E segue no sábado também, com atrações artísticas, apresentação de quadrilhas, Bumba Meu Boi. E no domingo nós temos também um diferencial, que para além do público adulto, nós vamos ter para o público infantil, Bolim Bolão. Animando aí aos adultos e a criançada também. Então todos estão convidados para essa grande festa de animação, aí sexta, sábado e domingo, aqui na nossa Casa Legislativa. Toda a comunidade em geral e também os servidores dessa casa, aí para estarmos juntos, animando nessa festa, que é maravilhosa. Com comidas típicas, com danças. E aí isso faz bem para a alma e para o coração. E hoje é aniversário de um dos maiores artistas brasileiros, Chico Buarque, que está completando 80 anos de idade. E nossa equipe conheceu alguns de seus fãs e admiradores do seu trabalho. Ao som de João e Maria, o músico Rafael Arcanjo demonstra a sua admiração por Chico Buarque. Foi no ano de 1971, com o lançamento do disco Construção, que o então jovem, de apenas 12 anos de idade, se tornou fã de Chico. Então a partir daquele momento aí, desse disco específico, eu fiquei muito, eu tinha 12 anos, mas já tinha uma noção de qualidade, de música de qualidade. E esse disco me chamou a atenção por conta disso. Teve essa música aí, tem essa música do disco, tem o Deus Ele Pague, Cotidiano também, que foi muito cantada na época. Enfim, é esse disco aí, que depois foi tido pela revista Rolling Stone, como o melhor disco, o melhor álbum do Chico, juntamente com o disco de 76, chamado Meus Caros Amigos. 19 de junho é o dia do aniversário de um dos maiores ícones da música, literatura e cultura brasileira. Chico Buarque nasceu em 1944, no estado do Rio de Janeiro, e iniciou sua carreira musical no ano de 1960. Ao longo da sua história, escreveu grandes clássicos da nossa música, foi dramaturgo e também uma voz ativa durante a ditadura brasileira. Na literatura, Chico Buarque possui oito obras. Uma delas é o livro Leite Derramado. E foi justamente esse exemplar que abriu os caminhos para Isadora se tornar uma fiel leitora do também escritor. Um dia, aleatório, eu andando pelo centro da cidade, passei naquelas banquinhas ali da Praça do Fripisa que vendem livros, eu tinha acabado de dar uma aula de reforço. E aí, numa dessas banquinhas, tinha esse livro aqui, que foi o Leite Derramado. Estava na vitrine com a promoção, R$15,00. E o que me chamou a atenção foi realmente o preço e o nome do autor que eu já conhecia. E queria conhecer mais e acabei pegando o Leite Derramado. Foi o primeiro livro que eu li dele. E fiquei encantada. E aí, a partir daquele momento, eu fui conhecendo as outras obras, né? O Estorvo, o Benjamin. E fui acompanhando o artista não só pela literatura, mas também pela música. Ouvindo aquilo que eu já lia nos livros de história. As músicas de protesto, os sambas, as músicas de amor. E o Chico foi virando aí a trilha sonora da minha vida. O professor e escritor Cineas Santos fala da facilidade que Chico Buarque tem em escrever. E destaca ele como um patrimônio da cultura brasileira. Quando o Chico começou com a banda e com alguns sambas contando histórias e tal, as pessoas achavam que o Chico seria uma réplica piorada do Noel Rosa. Mas associavam sempre o Chico a Noel Rosa. E, com todo o respeito pelo Noel, o Chico foi muito além. A versatilidade do Chico, a quantidade de temas que o Chico cantou. Inclusive, o Chico fez uma coisa rara na música popular brasileira, que é assumir a voz da mulher. O Chico cantar como se fosse a mulher. E as mulheres adoram, justamente porque ele era capaz de captar os sentimentos, as sensações. Ele traduzia com muita propriedade os sentimentos femininos. Então, Chico é patrimônio mesmo. É uma expressão, mas Chico é um patrimônio da cultura brasileira. No dia em que se celebra a vida desse artista brasileiro, fica a mensagem de que ainda sonha com novas obras literárias. Ou, quem sabe, a oportunidade de vê-lo de perto. É muito bom que ele ainda esteja vivo, ainda esteja produzindo. E gostaria que ele fizesse mais shows. Para que a gente pudesse vê-lo. Apesar da vergonha e dele não gostar muito de palco. Ele sempre fala que não curte muito. Mas queria que ele escrevesse mais e queria que ele fizesse mais literatura. Porque é incansável o consumo da obra dele. E para quem viaja no tempo ao ouvir suas canções, fica também o desejo de que este dia 19 de junho seja sempre lembrado. Não só pelo seu aniversário, e sim por ele ser um dos maiores presentes artísticos que o nosso país já teve. Que ele tenha mais anos de vida, mais saúde, e que ele venha contribuir muito mais ainda para a nossa cultura. Certo que ele já contribuiu bastante. Não resta dúvida, muito, contribuiu demais para nós. A gente fica muito grato. E a gente fica muito grato também porque nós temos um Chico. E eu não sei se nós vamos ter outro Chico de Barco de Alênda pela frente. Então, Chico, para você, com o meu carinho, o meu desejo de que você tenha muita saúde e luz para você. Obrigado pela sua história, pela sua contribuição. Para rever as nossas reportagens, você pode acessar o TV Alep Play pelo site al.pi.leg.br.tv ou ainda pelo nosso canal no YouTube, o Legislativo Pi. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais. O Instagram é pelo TV Assembleia Pi e o Facebook é pelo TV Alep Ponto Oficial. Quer mandar sua sugestão de pauta? Através do nosso WhatsApp. O DDD 86 e o número é o 31-33-3022. E o Bom Dia Alep de hoje fica por aqui desejando a você um excelente quarta-feira. Um bom dia a todos e até mais. Tchau!